Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Canal Alerta do Tempo, biólogo Igor Maqueira aqui. Vamos de mais uma atualização, porque a Ossilação Antártica, ela vai dar uma puxadazinha para o negativo aí, vai dar uma queda. Agora, justamente esse sistema, ele deve atingir o sudeste aqui no final dessa semana, vai atingir o sul do país também. Isso vocês podem até conferir na imagem do modelo SMWF, causando esse tempo severo aí, principalmente no litoral, litoral do sul, litoral do sudeste. Lá pelo dia 23, essa baixa pressão, vocês podem ver aqui, deixa eu puxar a imagem para cá. Essa baixa pressão, ela vai influenciar muito partes aqui de Minas Gerais, mas muito Espírito Santo também. Já vai ter passado aqui no sul do país. Vocês podem notar aqui, bem encostadinho aqui, Curitiba, Florianópolis, a parte aqui de Criciúma também, um pouquinho de Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, mas muito realmente depois o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, partes aqui de fora. Isso o modelo SMWF, vai depender do modelo, mas há uma convergência para essas chuvas. Quando a gente analisa isso mais a fundo, a gente vê isso daqui, grandes acumulados no Brasil, por causa da influência dessa frente fria, nessa frente fria, que ela já começa a atuar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, o sistema ainda não traz um refresquinho para o calor, temperaturas seguem elevadas na região sul, sensação de abafamento, mas isso nos próximos dias já começa a perder força, começa a organizar essas chuvas sobre o restante da região sul e, para o fim da semana, o retorno de um tempo é severo, bem tempestivo, no sudeste e em boa parte do centro-oeste. A imagem que está na tela de vocês é justamente, deixa eu colocar aqui, para o Rio Grande do Sul amanhã, então se a frente fria avança, já deixa alerta para risco de tempestades, pegando a campanha mais ao oeste no início da manhã, a metade do fim do período passa a chover em toda a metade do sul do estado, de forma mais isolada na região central e metropolitana de Porto Alegre, e devido ao posicionamento do sistema frontal, a sensação de bastante calor e abafamento, com uma condição mais agradável somente nas localidades de fronteira e do sudeste do estado. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo firme vai predominar e também com muito calor. No período da tarde, a frente vai avançando de forma costeira, é bom lembrar que essa frente fria é de forma costeira, mas consegue organizar instabilidade pelo território gaúcho. Alerta de pancadas até de forte intensidade, risco de tempestades pontuais em toda a metade norte, incluindo a região de Porto Alegre. Os ventos de sul passam a trazer uma condição mais agradável para a metade sul do Rio Grande do Sul. Já para Santa Catarina e Paraná, o tempo segue firme, quente em boa parte, com previsão de pancadas isoladas mais para o fim da tarde no sul e oeste catarinense. Na região sudeste, amanhã, o tempo segue firme, quente, sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Em São Paulo, o dia será com poucas nuvens. No período da tarde, há previsão de pancadas isoladas e de curta duração, que podem ocorrer como tempestades pontuais no centro-norte de Minas, incluindo a região de Belo Horizonte, no Espírito Santo e com menor possibilidade no Rio de Janeiro, mas na porção serrana. No centro-oeste, o tempo firme também predomina, com pouca nebulosidade no período da manhã. No período da tarde, as nuvens se desenvolvem e pancadas até de forte intensidade, deixam alertas para possibilidades de tempestades no norte do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e em Goiás. Já no norte e nordeste, as chuvas também acontecem a partir do meio da tarde. No Acre, oeste, sul do Amazonas, Roraima, oeste, centro, sul do Pará, Tocantins e oeste da Bahia. Quando a gente vai para terça-feira, a gente repara no seguinte. A frente fria, ela ganha reforço através de uma região, justamente nosso conhecido cavado meteorológico, que vai contribuir para as chuvas mais abrangentes e intensas em boa parte da região sul no período da manhã. Alerta de chuvas intensas e de tempestades no oeste, sul das missões, oeste da campanha, região central do Rio Grande do Sul. No sul, chuvas de fraca intensidade podem ocorrer na região de Porto Alegre e no litoral norte. A partir da tarde, chuvas se espalham e aumenta o risco de chuvas intensas e tempestades, deixando em alerta toda a metade norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e oeste e sudoeste do Paraná. A sensação é amena e até de frio no território gaúcho. Mas em Santa Catarina e no Paraná, o calor e abafamento continuam. No sudeste, a chance de chuva diminui e o tempo firme predomina em praticamente toda a região, com temperaturas elevadas, sensação de calor, previsão de pancadas isoladas e de curta duração somente no centro e norte de Minas Gerais, incluindo a região de BH. No centro-oeste, norte e nordeste, as chuvas perdem intensidade e justamente abrangência e continuam acontecendo a partir da tarde. As chuvas mais abrangentes acontecem no norte do Mato Grosso, no Amazonas, no Acre e em Rondônia. Pela quarta-feira, a gente vai ter um padrão, né? Aí também continuando aí a tarde de terça também, né? Aqui é justamente, no final dessa semana, a gente tem esse padrão no sudeste, bem tempestivo, tá? Eu vou voltar aqui para a animação, porque na quarta-feira a gente tem um tempo instável em toda a região sul no período da manhã, alertas de chuvas intensas e volumosas sobre a metade sul do Rio Grande do Sul, no sul e meio-oeste de Santa Catarina, na maior potencial para transtorno na região de Serra, no litoral norte gaúcho, no sul catarinense. Chuvas já ter forte intensidade e trovoadas podem ocorrer no oeste e sudoeste do Paraná. As chuvas na quarta-feira trazem potencial para transtorno na região sul, principalmente entre Santa Catarina e Paraná. No período da tarde, se deslocam para o norte, mantendo o tempo chuvoso sobre o estado de Santa Catarina e passando a provocar chuvas sobre todas as regiões do Paraná. Combinado com as altas temperaturas, a gente nota que há o risco de tempestades e de chuvas intensas sobre o território paranaense. No Rio Grande do Sul, o tempo segue nublado e com chuvas de fraca a moderada intensidade no norte e leste do estado. No sudeste, mais um dia de calor, tempo firme, predominando em praticamente toda a região. O tempo começa a mudar a partir da tarde, com aumento na nebulosidade, entre metade do período e início da noite. Instabilidades trazem chances de pancadas isoladas na porção central e norte de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no norte e oeste de São Paulo. No centro-oeste, as chuvas voltam a ocorrer em toda a região, com alertas de chuvas intensas e tempestades a partir da tarde, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e em Goiás. No nordeste, há maior potencial de chuvas a partir da tarde, no oeste da Bahia e centro-sul dos estados do Maranhão e do Piauí. Na região norte, as chuvas continuam ocorrendo no sul e oeste do Pará, no Amazonas, em Rondônia e no Acre. A semana termina, realmente, como eu mostrei aqui, com tempo severo na região sudeste. A partir de quinta-feira, essa frente fria vai atuar mais no oceano e vai conseguir chegar até a altura do sudeste. Vai ajudar a desestabilizar a atmosfera na região. Além disso, o tempo segue muito instável no Brasil central e em parte da região sul. A semana termina com elevado potencial de transtornos por conta de tempestades e chuvas intensas. Há alerta de chuva intensa, risco de tempo severo, no oeste de Santa Catarina, no norte, oeste do Paraná, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro, no sul e no leste de Minas Gerais, no centro, oeste e no sul e oeste da região norte. Os alertas são de chuvas intensas. Pela sexta-feira, o potencial de chuvas aumenta no sudeste. Há alerta de eventos muito intensos e volumosos, pegando Rio, São Paulo, Minas e partes do Espírito Santo. Isso até o dia 23. Tempestades e chuvas intensas continuam sobre todo o centro-oeste e agora em boa parte da região norte. Na região sul, chove com fraca intensidade, no centro e leste de Santa Catarina e também no centro e no leste do Paraná. Lembrando aí que eu vou atualizando vocês com as previsões. Hoje ainda é dia 17 de novembro, mas o prognóstico realmente não é nada animador para o final dessa semana, pegando região sul e sudeste, com grande preocupação, a maior preocupação é na região sudeste, para a região litorânea, vai do Paraíba e as partes que eu mencionei aqui neste vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante, faça o canal crescer, deixe o like, marca aí e também dê a sua colaboração, a chave Pixi, segue na descrição e no GC e inscreva-se no Ciência e Meio Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube. Tamo junto, um forte abraço, muito obrigado pela presença e pela participação.